Muito bom. E você, além de apostador, segue tipster, né? Dificilmente eu entrevisto com uma pessoa que ele assume isso. Eu sempre assumi, porque eu sempre... Ah, tem uns caras ali que eu sigo. Eu sigo o cara dele em parquete, tem o cara do FIFA e tal. Mas você hoje, de acordo com sua rotina, claro, que isso é muito individual, mas você viu áreas de atuação ali de determinados tipsters? Onde ganha mais dinheiro? Como é que está sendo isso? Quais são as modalidades que eles apostam? Quais são as áreas que você segue de tipster? Hoje eu sigo... Posso falar os nomes? Pode. Se você quiser, ajuda a divulgar, né? Hoje eu sigo o Matheus Falcão, que esteve aqui semana passada, que aposta no Brasil, Brasil no geral, Copa Libertadores e Sul-Americana. Sigo o Clemente, que era de Cajazeiras, Robson Clemente, que também aposta no Brasil e muito na Várzea brasileira. Ele já foi um scout, viu? Na paraíba, já trabalhou comigo, já me deu um suporte lá, passando informações. Pronto. O Clemente é um dos caras que eu conheci lá no Betmarcher de Recife, que fiz uma amizade, hoje nós somos amigos, e eu sigo, sigo, confio. E é uma das pessoas que mais está em valor do mercado, por ser um ótimo aporteador, claro, e também por trabalhar no mercado de baixa liquidez, que se você seguir a lei fielmente, você consegue extrair um bom valor. Sigo o Paulo Barreto, nosso professor, tem o projeto lá do Eurotipo, e sigo o Paquetá. Agora, ele estava na NBA, e agora com a WNBA, a NBA está finalizando, e agora com a WNBA, que é o Basquete Feminino, onde ele... é um projeto novo para ele, feito que ele nunca tenha trabalhado. Mas estou acompanhando também lá. Gosto de... Quando a pessoa se desafia assim também, me desafia um pouco a acompanhar ali. Confio no trabalho para que está uma pessoa que todos nós conhecemos de Orang do Líder. E é reparável, então, assim, hoje sigo esses quatro, e sempre que possível eu vou ajustando, um sai, outro entra. Também tenho que ajustar esse volume dos tips, seja a medida do meu tempo, né? Não adianta também eu seguir um cara que manda a porta lá meia-noite, que eu não vou conseguir pegar. Então, assim, eu busco seguir. O resultado do tips já precisa ser muito próximo do meu resultado. Se começar a dispersar muito, eu já começo a ver o que está acontecendo. Se precisar, eu mudo. Se não, eu ajusto a minha rotina àquele trabalho. Muito massa. Então, você acredita que o cara que quando vai seguir alguém tem que ter um limite, né? De quantidade de pessoas, quantidade de apostas que vai fazer, porque senão vai acabar perdendo o controle realmente disso. Ou você acha que se o cara, se tivesse mais tempo, por exemplo, se você tivesse mais tempo e não trabalhasse na área contábil, na área de gestão pública, você conseguiria seguir mais pessoas ou preferiria ficar nisso mesmo? Cara, se eu não, se eu tivesse, se eu fosse full abortions, por exemplo, provavelmente eu colocasse mais um ou dois tips na minha carteira. Agora sim, antes de colocar também, eu acompanho ali pelo menos seis meses, um ano, o cara. Vejo a rotina de trabalho dele, também não adianta, como eu falei, seguir um cara que eu não vou conseguir pegar as apostas. Mas provavelmente eu colocaria sim, pessoas que eu confiasse, que eu já conheço o trabalho. Até porque é uma forma de investimento. É o que nós chamamos, ao invés de, eu acho assim, ao invés de deixar aquele valor parado lá no banco, rendendo ali um pouco. Eu prefiro tentar fazer com que ele renda um pouco mais do que a nossa famosa caderneta de poupança, CDB, CDI, tá? Então assim, para mim, o carteiro de tipxas hoje é um investimento, um investimento legal, tá? Que faz com que a nossa banca também vá volumando, vá subindo, até um ponto que, que você queira, né? Cada um define o valor de unidade que quer trabalhar. Então para mim, vale muito a pena você definir direitinho. Você vê o volume de apostas de cada tipxer. Quanto você vai precisar na banca para conseguir fazer todas as bets de todos, porque chega final de semana, é um volume imenso de jogos. Então assim, é importantíssimo que você conheça para que chegue na hora do cara mandar uma aposta e você não ter o valor na banca. Sem entender quais casas de aposta aquele tipxer usa, às vezes você não consegue contar em determinada casa, então você pode ficar sem conseguir pegar alguma aposta. São detalhes que no dia a dia do tipxer nós vamos conhecendo e ajustando se necessário no nosso dia a dia. Muita gente tem essa dúvida de como escolher bons tipxer para poder estar seguindo. Você já falou até algumas coisas interessantes, né? Acompanhar um cara por um período de seis meses a um ano, ver o site que ele utiliza, ver o volume de apostas. A maioria das pessoas que estão iniciando ou não sabem pesquisar algum tipo, vão logo nos caras famosos. Os caras que estão no hype, os caras que estão viralizados. E na maioria das vezes, os caras que compartilham as dicas gratuitas, as vezes quando chegam no hype, é totalmente diferente, é um volume diferente de apostas e às vezes que não tem nem planilhamento, né? Então, o que é que você poderia falar em relação a isso? Mais dicas para poder filtrar bem esses tipxers para poder estar seguindo e confiar o dinheiro, né? Que é o principal. Sérgio, uma das principais coisas que eu analiso é se eu consigo pegar as mesmas odds que os tipxers enviam. Por exemplo, eu sigo, como eu falei, eu sigo um tipxer de baixa liquidez, né? Que é o Clemente. Só que raramente ele manda uma aposta que eu não consigo pegar ali na mesma odds que ele envia. E também o tipxer precisa ter consciência de quando aquela odds dropar. Ele entender que tem clientes que precisa fazer um mínimo enquete ali e saber se todo mundo conseguiu pegar. Que é o que ele faz, que eu acho de uma transparência gigante. Faz com que o cliente não se sinta lesado, diríamos assim. Então, assim, o drop de odds para mim é importantíssimo. O volume de apostas, horários de apostas, se você vai conseguir pegar aquelas apostas que o tipxer manda. E sempre ao final dos períodos eu faço isso mensalmente. Analisar se os resultados do tipxer estão de acordo com o seu. Para quem quiser iniciar, inicia com um gratuito. Reduz a unidade para você se ambientar, se adaptar. Se você usar, por exemplo, R$100, bota lá um quarto daquela unidade, segue ali durante dois, três meses para ir entendendo como funciona, para não pegar a porcha errada também. Muitas vezes acontece com quem está iniciando, seguir alguém. E depois disso que você pega o jeito, entender a formatação de trabalho de cada um, você começa a levar para o seu dia a dia com a sua unidade inteira e fazer, de fato, um investimento naquilo ali. E ter paciência, né? Porque não adianta fazer toda essa análise, toda uma pesquisa, um filtro do tipo, chegar no primeiro mês, o cara ir mal, aí já queria abandonar e pular para outro galho e ficar assim, pulando, porque sempre vai ter um período ali que o tipxer vai ficar no zero a zero, ou não vai conseguir fazer um bom resultado no mês, né? Isso mesmo. Inclusive, normalmente, quando você sai, no outro mês, são vinte e unidades positivas. Que é verdade. Então, assim, tem que ter paciência, pelo menos, assim, uma temporada dá para o cara mostrar o trabalho dele e toca a ficha, confia, segue que normalmente dá certo.